Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Odisseo Machado e você está no quadro Tesouraria em Foco. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito legal, mas antes, solta a vinheta. Bom pessoal, o tema de hoje é um tema muito recorrente. Eu quero falar de três coisas que nunca pode ser feito em uma tesouraria. Mas antes eu convido você a curtir este vídeo, se inscrever nesse canal, acionar o sininho para que o YouTube venha a reconhecer que esse conteúdo é um conteúdo importante para alcançar mais pessoas. E se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário que possa que ele venha a ser um vídeo deste quadro. Então vamos lá e não perderemos tempo. Qual o primeiro erro que acontece e que nós precisamos deixar de realizar? É registrar uma promessa de receita no livro Caixa da Tesouraria. Como assim Odisseo? Registrar uma promessa? Sim, às vezes nós estamos em uma campanha de uma oferta ou de algo desse tipo, onde o irmão chega para o tesoureiro e fala Irmão tesoureiro, pode colocar aí no caderno que em duas semanas nós iremos, em duas semanas eu darei essa oferta. E o que acontece? O tesoureiro vai e registra isto no livro Caixa, atentem bem, no livro Caixa da instituição, dando a entrada de uma receita que ainda nem existe. Isso pode acontecer e já aconteceu. Um outro exemplo é quando o envelope chega na tesouraria com todos os registros, o nome correto, o valor do dízimo, porém não tem o valor do dízimo. E aí o tesoureiro prontamente vai e informa para a pessoa. Digamos que seja o irmão Zé. Irmão Zé, o senhor lhe entregou o envelope, porém não tem o valor. E o irmão Zé diz o seguinte, meu irmão pode colocar logo as informações que amanhã eu venho e trago o valor, trago o dízimo ou a oferta. E o tesoureiro acaba registrando essa entrada, mas ela de fato não vem existir. Isso é um erro gritante, é um erro que acontece muito e automaticamente afeta na vida financeira e estrutural da instituição, porque é uma receita que ela não existe. Então, no livro caixa nós não podemos fazer provisão de receitas, porque nós trabalhamos com regime de caixa e não regime de competência quando se trata do livro caixa. E o segundo erro gritante, mas antes de falar dele, eu quero convidar a você a conhecer o nosso curso. Quer ser excelente? Quer fazer algo maravilhoso? Quer fazer algo com excelência para o senhor? Conheça o nosso curso de tesouraria. Você pode clicar no link que está abaixo na descrição desse vídeo e você vai perceber que será algo extraordinário na sua vida e no ministério na qual você faz parte. Então, gente, nós estaremos entrando no segundo maior erro. O segundo maior erro está linkado junto com o terceiro, e eu vou explicar por qual razão eu deixei esses dois por últimos, porque ele afeta algo que muitas pessoas acham que é indestrutível. Vamos usar essa expressão. O artigo 150 da Constituição Federal, no seu inciso sexto, na linha C, diz que as entidades, em específico nós, que estamos falando das igrejas, elas gozam de imunidade. E essa imunidade fiscal, as pessoas acham, essa imunidade tributária, elas acham que não pode ser tirada em hipótese alguma. Aqui vem o grande erro. Aqui vem o grande engano. Essas imunidades, essa imunidade, ela pode ser perdida. Como? Cometendo o erro 2, que eu irei falar, e o erro 3. O erro 2, qual é o erro 2? É não manter o livro caixa atualizado. Você já ouviu falar naquela palavra chamada procrastinação, deixar para depois? Isso acontece muito. Automaticamente nós deixamos de registrar no devido momento e possivelmente a gente acaba esquecendo de informações que são importantes e essas informações afetam a estrutura financeira da igreja. Porque você pode sim ter uma boa memória, mas às vezes passa algo despercebido, um valor que foi efetuado, o pagamento, e você não lembra de que foi, um valor que entrou e você não lembra se foi oferta, se foi dízimo, se foi uma oferta específica para uma determinada campanha. E a orientação que nós damos é que nunca deixe para depois. Nós sabemos que existe um planejamento. Dependendo da estrutura e da igreja na qual você faz parte, você pode sim ter um planejamento de 15 dias, 20 dias para registro das informações no livro caixa. Mas é importantíssimo que você mantenha atualizado. O terceiro é justamente que, para manter atualizado, você tem que ter documentos. E esses documentos precisam ser fidedignos, eles precisam ser verdadeiros, eles precisam ser documentos que comprovem as entradas e as saídas da igreja. Mas, Hudson, você falou de perder imunidade. O que isso tem a ver com simplesmente eu deixar de fazer meu livro caixa? Eu deixar de guardar os documentos? Aqui que vem a parte séria. A Lei 9.532, ela vai aparecer aqui no vídeo para vocês, tá? No artigo 12, no parágrafo 2º, A, linhas C e D, diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Parágrafo 2º, para o gozo da imunidade, esta imunidade que nós citamos, dado o artigo da Lei 150, da Constituição Federal, para que a instituição venha a ter essa imunidade, ela precisa ter, a linha C, manter a escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão. Isso é referente a mantermos o livro caixa atualizado e com as informações fidedignas. E a documentação, a linha D, conservar em boa ordem, pelo prazo de 5 anos contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas. Bem assim, a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a situação patrimonial da instituição. Vocês perceberam que apenas erros que são simples e são corriqueiros podem tirar a imunidade da igreja. E ela, deixando de ser imune, ela vai ser tratada como uma empresa qualquer, pagando, sim, os seus devidos tributos. Então, é muito sério. E eu aconselho vocês a nunca mais cometer esses três erros. Se vocês cometiam, eu peço que vocês parem imediatamente de cometê-los. E, em resumo, eu quero dizer a vocês, mantenha a sua escrituração em dia, guarde seus documentos, tenha sempre um profissional contábil lhe auxiliando, utilize uma plataforma e nós convidamos a conhecer a Enuves. Essa é a plataforma digital na qual você vai poder fazer gestão das finanças da instituição na qual você faz parte. Agradeço vocês terem assistido até o final e aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço vocês terem assistido até o final